Na tarde de hoje, terça-feira, no Amfiteatro da Casa da Cultura aqui da cidade de Coromandel, a Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo Federal, realizou o lançamento do programa Titula Brasil. O objetivo do programa Titula Brasil é regularizar áreas rurais públicas. Os assentados do município de Coromandel puderam participar, tirando também suas dúvidas, juntamente com os servidores do INCRA e da gestão de agronegócio e meio ambiente. A gente deu aqui hoje o pontapé inicial da regularização das terras fundiárias dos assentados do município. Na verdade, são três, são mais de 100 famílias que estão assentadas aqui e todas elas vão ter a possibilidade de titularizarem, receberem o título definitivo das terras. É um processo lento, a gente começa hoje, esse é o pontapé, a colheita de documentos, visita em campo, isso, a Prefeitura passa a fazer, a Prefeitura passa a ser mais um braço do INCRA que vai atingir os assentados de forma mais rápida e mais fácil. Quando a gente fala desse atendimento também à população, o que mais você percebeu que a população que estava nos assentamentos aqui de Coromandel estava precisando, mais faltava e pôde tirar dúvida aí com essa população do INCRA e esse pessoal tão bem capacitado que veio de fora? Isso, a gente teve aqui a presença dos representantes do INCRA de Uberlândia, eles que atendem a região, são todos os municípios do Alto Paranaíba e eles são em número reduzido. Então, tudo que a política pública que o governo federal tem, que é apresentado aos produtores, nós vamos oferecer aqui também. Dentre eles, o crédito Fomento Mulher, que é um crédito no valor de 5 mil reais que vai ser destinado às mulheres dos assentamentos. Então, todas as famílias que tenham mulheres vão receber esse recurso aí de 5 mil reais ou tem que ter alguma classificação especial, alguma condição de renda? Como é que é? Explica para a gente. Todos têm que ter a parte documental em dia, né? Porque os assentamentos, apesar que acontece de venda de lotes, pessoas que entram no assentamento com o passar do tempo, então acaba que são processos em tempos diferentes. Mas, no futuro, todos terão a oportunidade de receber os créditos e de serem beneficiados. E, com certeza, vocês estão montando aí, melhorando também as estruturas, claro, para atender toda essa população na prefeitura num setor especial. Hoje, como é que está funcionando esse atendimento para essa população? O telefone para quem, caso, precise? Queria tirar alguma dúvida aí com vocês. Hoje, de forma provisória, a gente vai atender dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Na verdade, é uma cadeira lá dentro. Eu acredito que ele continue assim, na nossa sede nova, que a gente vai ocorrer a mudança. Mas, a princípio, nós temos dois funcionários que vão trabalhar diretamente com os assentamentos, com os assentados. Então, pessoal, pode procurar no endereço na prefeitura também. Qual é o telefone de contato para falar com vocês também? Pode ligar no 3762, 38413762, na Secretaria de Agricultura, procurar Renato Furtado ou Alex. Também com a visita dos servidores do INCRA aqui na cidade de Coromandel, também foi feito um levantamento sobre a situação dos projetos de assentamento das comunidades que estão situadas aqui no município de Coromandel. Aqui em Coromandel, nós temos três projetos de assentamento sob a tutela do INCRA. Então, cada um se encontra num grau de, vamos dizer assim, desenvolvimento para a gente chegar no objetivo do governo federal, que é dar o título definitivo para essas pessoas que estão nos seus lotes. Para isso, eu fiz que é necessário a gente cumprir certos pré-requisitos indispensáveis ao programa da reforma agrária. Então, eu esclareci para eles os trâmites que nós vamos seguir, em que pé se encontra cada projeto de assentamento, e da parceria, do caso do acordo de cooperação técnica entre o INCRA e Prefeitura de Coromandel, porque agora o INCRA vai ter aqui o chamado núcleo municipal de regularização fundiária. Então, vai ser uma extensão do INCRA para a gente poder estar dando as políticas públicas que os assentados têm direito, no caso, os créditos, até chegar na outorga do título definitivo. E quando a gente fala desses atendimentos aqui em Coromandel, o que essa população mais sente falta e que precisa efetivamente para concluir e receber esse título de proprietário dessas terras? O que mais está faltando para que elas concluam esse processo? Vamos falar assim que esses projetos de assentamento ainda estão na fase de processo de georreferenciamento, que é, vamos dizer assim, uma medição oficial, separando onde é lote, onde é reserva legal, onde é APP, e nós estamos nessa fase. Enquanto os assentados em si, alguns estão com os documentos vencidos, outros não têm, que entraram depois. Então, a gente tem que arrumar isso para chegar lá na titulação e estar tudo nos conformes. Fora isso, tem créditos que o INCRA tem que disponibilizar ainda essas famílias para elas poderem desenvolver em si. Maria de Lourdes, hoje no assentamento de vocês, quantas famílias têm e há quanto tempo vocês estão lá? Nosso assentamento, nós somos 12 famílias. 12 famílias, todas produtivas. Tem alguns que faltam CCUs, uns estão com o CCU vencido. Eu já tenho alguns anos que o meu CCU sempre eu peço regularização, e eu consigo. Peço para alguns também. Agora, esse ano, eu entrei como representante do assentamento. Já está há uns três anos que a gente está batalhando atrás dos documentos definitivos. Até então, a gente não tinha muitas respostas do INCRA. Mas agora, a gente contratou uma pessoa, uma advogada, para estar dando os passos para nós. E nossa documentação está bem regularizada perante o INCRA, através do nosso advogado. Então, a gente não vai ter muitos problemas com regularização, porque nossos documentos já estão bem adiantados, bastante termos, né? Adiantado. Então, agora o que a gente precisa é que os coleguinhas nossos lá, a nossa associação, os que estão em regular, pega os títulos, pega os CCUs, e depois a gente dá os próximos passos, para estar conseguindo a titularização definitiva, que é o que a gente sonha e almeja, né? Já está dentro desses três anos, a gente está correndo, está batalhando atrás, batendo na tecla, né? Então, a gente tinha muita posição. Mas, agora, a gente está muito satisfeito que, com o INCRA vindo aqui na nossa porta, né? Dentro do nosso Coromandel, a gente vai conseguir. O Eric, você está lá no assentamento Freitito, né? Conta para a gente um pouquinho, há quanto tempo ele já existe em Coromandel, e quantas famílias estão lá hoje? O assentamento tem 12 anos que ele é existente. Lá são 32 famílias, 32 famílias, e todo mundo, num só objetivo, né? Que é obter o título, né? Aí a gente tem todo o processo, igual a gente veio aqui hoje, para poder o INCRA e a Prefeitura esclarecer esse tipo de processo, e a gente fica muito satisfeito, porque é um pontapé inicial muito bom, porque, até então, a gente fica muito na roça, fica muito para lá e fica muito, talvez, sozinho, né? Igual aqui, como nós fomos convidados, escutamos muito, e é muito bom isso aí. A parceria faz muita diferença. Vocês buscam hoje, você diz, o título de regularização de propriedade da terra. Bem especificamente, é isso para todas as famílias. Ninguém lá ainda tem o título? Não, ninguém lá tem o título. Alguns já têm o CCU, né? Que é o contrato de uso, e muitos ainda não têm. Mas todo mundo, o objetivo é o título mesmo. É planejar o título, né? Mas tem todo o processo, né? E a gente aguarda esse processo para tudo dar certo e todo mundo ficar muito satisfeito, que é o que nós esperamos. E esse atendimento agora, aqui em Coromandel, desse processo aí do pessoal do INCRA, vai ajudar muito vocês? Que antes tinha que ir para longe, né? Buscar informações, tirar essa documentação. Esse atendimento agora em Coromandel vai ajudar muito vocês e essas famílias? Demais. Já tinha melhorado a respeito de ter uma filial em Uberlândia. Já facilitou muito, porque antigamente era só em Belo Horizonte. Então é muito longe, tinha muita dificuldade. E agora, trazendo aqui para Coromandel, com certeza é outra coisa. A diferença é grande. Eu penso que vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais produtivo para a gente. Todo mundo almejar o título, que é todo mundo espera. Obrigado. 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 Obrigado.